Da minha maquia de quarto não é voar Pestro da minha maquia de quarto não é voar Pestro da minha maquia de quarto não é voar Pestro da minha maquia de quarto não é voar Tem que mandar gostoso, vai ter que satisfazer Vai ter que mandar gostoso, vai ter que satisfazer Então bota tudo com pressão, quero ser tua mulher Então bota tudo com pressão, quero ser tua mulher Pestro da minha maquia de quarto não é voar Pestro da minha maquia de quarto não é voar Pestro da minha maquia de quarto não é voar A CIDADE NO BRASIL